Oi piranha, dá um play, tu vai escutar DJ Rayan, tá ligado? Vai segurando Alevei porque, tentei dar amor, eu fui desprezado, o coração quebrou Já peguei na putaria, agora não quero sair Nunca mais, nunca mais Solteiro eu vim, solteiro eu vou, nasci sozinho mesmo que se for da rua Ela pensou que ia me enganar, mas ela que caiu no golpe Ela pensou que ia me enganar, mas ela que caiu no golpe Novinha, roça xeraquinha, nome é Glock Hoje você fode, pode, 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 pode Hoje você fode, com os mema que tá de Glock Hoje você fode, pode, 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 pode Hoje você fode, com os mema que tá de Glock Uma xerica tranquiliza muito, duas xerica tranquiliza muito mais Nó tá feliz, mas se tiver buceta no final da treta vai ser sem massagem Uma xerica tranquiliza muito, duas xerica tranquiliza muito mais Nó tá feliz, mas se tiver buceta no final da treta vai ser sem massagem Solteiro eu vim, solteiro eu vou, nasci sozinho mesmo que se for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou, nasci sozinho mesmo que se for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou, nasci sozinho mesmo que se for da rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou, nasci sozinho mesmo que se for da rua Oi pironha, dá um play, tu vai escutar DJ Rael, tá ligado? Vai segurando, vai segurando, vai segurando Vai segurando, vai segurando Que se for da rua